Tu és bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Essa casa é sua Nós deixamos ela para ti Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Tu és bem-vindo aqui A casa é sua A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Me esvazio de mim Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Jesus Jesus Essa casa Essa casa é sua Essa casa é sua Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL